o pessoal bom dia boa tarde boa noite um tutorial básico para vocês aqui sobre o mapa georreferenciado aqui do DUM topografia 2023 ou superior uma vez você já fez o seu desenho aí na tela do AutoCAD ou Civil 3D do seu projeto e você quer visualizar ele no mapa georreferenciado o seu serviço tem que estar georreferenciado é no caso aqui é ele está no meridiano fuso 21 então vamos lá onde eu acesso o mapa georreferenciado aqui no DUM topografia aqui nesse mapa aqui do Brasil aqui embaixo só clicar vai abrir essa janela aqui onde eu vou indicar o fuso desse meu local do desenho né serviço foi georreferenciado lá no campo foi levantado certinho então ele foi feito no fuso 21 eu informa que o fuso informa que o hemisfério que é o local sul né no caso aqui nosso é sul ele já me calcula o meridiano central né que vai me dar menos 57 que está à esquerda e do meridiano de granulite menos 57 ok aqui eu posso salvar o arquivo 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 KML caso eu queria ver o meu mapa ou mandar para alguém seu cliente por seu supervisor para dar uma analisada no mapa você pode enviar esse arquivo htme era só ativar aqui para salvar e se dá o nome aqui ó aqui ó ok e é salvo esse html onde pode ser aberto aí qualquer computador qualquer WhatsApp aí é você pode abrir esse arquivo aqui veja bem a facilidade aí que o DUM nos traz e aqui embaixo eu tenho um filtro onde eu tenho que configurar algumas coisas que eu quero ver lá no mapa por exemplo se eu quiser levar os pontos e no meu levantamento eu ativo aqui como esses pontos estão no caso aqui estão no modo formado ponte do outro card não no formato de uma tributada ok se seleciona se fosse selecionar tributado se não fosse deixa aqui ó aqui embaixo eu informo o leio que tá desenhado esses pontos no caso aqui tá no leio o perímetro né seleciona seleciona aqui ou se digita também tá tem que estar desenhado os pontos na nesse leio aí se eu quiser levar a malha triangular se tiver eu posso ativar aqui ó para levar e selecionar o leio dela aqui no caso aqui não tem malha não não vamos ativar aqui não aqui embaixo eu informo a cor aqui no lado da da cor da malha no caso não vai levar malha então não se preocupe aqui embaixo eu tenho que ativar aqui se eu quero ver levar as linhas círculos ou arcos eu ativo aqui ó no caso aqui eu vou levar linhas círculos e arcos eu ativo quero levar as polilinhas se tiver polilinha no seu desenho você vai visualizar no mapa se você quer ver os textos você ativa aqui ó e aqui do lado se informa a cor de cada coisa na tela do mapa vai aparecer e a espessura do traço aqui vamos deixar esse default aqui e vamos gerar o mapa depois a gente vai retornar aqui para capturar o mapa para a gente se liga esse desenho aqui onde você pode e fixar ele em algum canto de seu formato para personalizar o seu projeto e o seu desenho vamos gerar o mapa tem dois tipos de mapa aqui no do mapa geofilenciado mapa de satélite e o mapa normal vamos gerar um mapa de satélite primeiro aqui ó só clicar nesse primeiro ícone aqui ó quando clico no ícone o dom solicita para gente selecionar as entidades é só abraçar aqui ó na tela do autocad abraçar e confirmar com o ente o dom processa todas as entidades que está no seu desenho seu projeto aí ó e começa a montar todos os dados para compor o mapa vamos aguardar ele se pode observar que a barra de progresso é ativada e ele retorna aqui abrindo automaticamente o seu navegador no local exato seu mapa virou um mapa aí ó tá esse é um mapa que o que tiveram que a gente vai fazer agora ah mas eu quero colocar esse esse mapa aqui e comprar ele no meu desenho como é que eu faço é só você voltar aqui no dom topografia se eu desativar esse texto cada ponto desse gente é os pontos que tá lá no seu desenho o dom captura e coloca esse marcador aqui em cada vídeo se quiser ver se quiser ver as coordenadas e o item círculo 2000 é só clicar aqui no nele vai aparecer os dados dessas coordenadas tá olha a facilidade que dá para vocês aí vamos clicar de novo desapareceu vamos voltar no zoom topografia no modo mapa geofriciado aqui nós temos um ícone aqui ó essa dele capturador de tela do windows vamos supor que eu quero levar aquele mapa trazer aqui pro meu desenho é só clicar aqui ó automaticamente não vai abrir o seu o aplicativo do windows que captura tela que é esse daqui ó já abriu o que que eu vou fazer eu vou lá no navegador de novo ó e vou e vou ativar aqui ó o programa abrir aqui na tela e clicar aqui em novo quando eu clico em novo ele me habilita eu capturar tela aqui ó é só abraçar com dois corna aqui ó já trouxe pra cá que que eu vou fazer eu quero colocar no meu desenho é só copiar editar copiar voltar no meu desenho aqui ó e colar vamos sair daqui e vamos colar aqui ó tá na memória do windows vamos colar aqui ó e aqui se escala esse desenho coloca no seu formato tá coloca no seu formato você personalize seu projeto seu desenho veja a facilidade aí que o zoom te traz usando o módulo mapa geofriciado do zoom tá está no modo profissional do zoom nós temos o modo standard e o modo profissional esse módulo mapa geofriciado do mundo é está incluso no dom profissional tá interessado interessou entre em contato com a gente tem o seu dom topografia dois dois mil e três ou superior hoje mesmo com todo o nosso suporte ok então pessoal agora eu vou gerar um mapa normal aqui do módulo mapa aqui do dom é só ir lá no modo mapa né e vez de eu clicar nesse primeiro botão aqui eu clico no segundo aqui as configurações aqui como é um mapa é branco fundo é branco eu posso colocar uma cor mais escura aqui nos traços da linha vamos colocar blue aqui black aqui no controle nos textos no nas folhinhas ok feito isso é só clicar aqui ó clicar aqui ó nesse segundo botão e selecionar abraçando aqui no autocad o que eu quero é eu quero levar lá pro mapa então vamos abraçar tudo aqui esperar o dom calcular aqui ó para mostrar no mapa direto lá no seu navegador lembrando bem esse é um mapa simples é um mapa de satélite é um mapa simples conforme eu configurei lá ele me trouxe aqui para a tela aqui ah mas eu quero levar esse mapa para o meu desenho eu faço mesma coisa eu vou no 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 aplicativo aqui ó aplicativo do dom fica que está no no módulo mapa esse ícone aqui ó criado o carro do capturador tela do Windows só clicar nele vai abrir a janelinha aqui ó abriu você pode sair fechar aqui ó e vai ativa aqui no autocad o seu navegador que está mostrando o mapa e vem no programinha aqui ó do Windows e clica aqui no novo mesma coisa que você fez a primeira vez vai mudar o cursor se abraça o que você quer capturar capturou você edita copiar e vai no seu desenho e cola normal vamos colar ele aqui ó do lado aqui ó colheiros lá então eu tenho aqui os dois mapa viram a facilidade aí você põe no seu formato no seu carimbo enfim personaliza seu projeto aí gostou tá interessado no dom topografia entre em contato com a gente e já adquire seu dom topografia modo profissional ok o modo standard tem nove modos apenas não tem existe moto profissional aqui não existe modo mapa georginciado ok entre em contato com a gente tem o seu standard ou profissional hoje mesmo com a gente valeu até a próxima então aí é